Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! 3, 2, 1, vamos lá, gente, vem, 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 vem 4, 1, vamos lá, gente, vem, 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 Eu tenho uma bota pesada É você assim que não quer me desistir Passando todos juntos em qualquer união Eu tô cargando, vou sair de mim Eu tô desistindo para convenir É isso aí, por isso estou aqui Preste atenção que agora eu vou falar É você assim que a gente é bom para a polícia Eu tô desistindo 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 para a polícia Se inscreva. 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 Se inscreva.